Tic-tic-tic, cabelo rosa, câmera na mão Santo da coragem, força e dedicação São cinco elementos que proporcionam emoção Um barra do Brasil, meu mano Raja coração Tão respeito o bonde dos rosa Aqui nós tá no topo, chegamos com o pé na porta Sempre dando choque em quem desacreditou Olha onde a trova chegou Olha onde a trova chegou Dayplay no rec, agora o show começa Léo se envia que vem pra começar, peça Rob chega junto só pra graça começar Pode ver com a cat preparado pra trollar Mas eu tô blindado, sempre preparado De cabeça erguida, mas ninguém vai me parar Que eu vou vencer já tá escrito, se não escutou repito Meu melhor amigo é Deus Juntar